Olha, uma boa parte das pessoas trabalha sentada, não se mexem, né? Eu tô trabalhando aqui num estúdio, como você sabe. Eu opto por trabalhar de pé. Eu tô de pé. Eu trabalho de pé. Não, eu trabalho de pé. Já há muito tempo, desde que eu trabalhava lá na CBN, o jornal tinha três horas e meia, eu fazia de pé. Agora eu tirei moleza, que é só uma hora e meia, então eu fico de pé. Me movimentando pra lá e pra cá. Por que eu tô chamando a sua atenção? Porque permanecer sentado por muito tempo pode gerar trombose. Essa afirmação não é minha. É o doutor Márcio Steinbrück, cirurgião vascular e membro da Sociedade Brasileira, que está aqui conosco. Doutor Márcio, muito obrigado por atender aqui o jornal Nova Brasil. Bom dia. Pra mim é uma honra estar aqui. Inclusive, sou um grande fã do professor Heródoto Barbeiro, grande corintiano. É, doutor, mas o negócio tá feio lá, viu? A coisa não tá boa lá, não. Nós estamos quase, quase chegando lá na zona de rebaixamento. Faz parte. Faz parte. Doutor Márcio, eu acho que a maneira pela qual o trabalho vem sendo organizado, com mais computador, com mais inteligência artificial, com mais home office, etc, etc, acho que as pessoas ficam agora mais paradas do que anteriormente. Procede ou não? Sim, procede e procede bastante, principalmente vindo da época da pandemia, né? Esse assunto é um assunto um pouco longo, eu vou tentar resumir bastante, pra que os ouvintes possam entender melhor. A nossa circulação, ela é dividida em duas. A circulação arterial, que leva o sangue pra periferia com oxigênio, e a circulação venosa, que traz esse sangue usado da periferia para o centro, ou seja, para o pulmão, pra poder ser reoxigenado. Esse retorno venoso nas pernas é feito contra a gravidade, porque nós, seres humanos, optamos por andar de forma ereta. E a partir daí, desenvolvemos problemas venosos, principalmente as varizes. Quem bombeia o sangue de baixo pra cima é justamente a panturrilha, a barriga da perna, e conforme nós caminhamos, essa musculatura comprime as veias internas, impulsionando o sangue pra cima. Quando relaxamos, o sangue não volta por conta de válvulas, que existem dentro dessas veias e não deixa o sangue voltar. Bom, conhecendo agora o mecanismo de bombeamento desse sangue, já podemos entender que, se não nos movimentarmos, esse sangue ficará meio que parado. Ou seja, quando ficamos muito tempo sentados, ou em pé, como é o teu caso, há uma dificuldade no retorno desse sangue e, consequentemente, um represamento desse sangue. Se o sangue não circular numa velocidade adequada, o próprio organismo pode entender que houve um sangramento ou algum problema que está ocorrendo na circulação, e isso pode desencadear a coagulação do sangue. A coagulação do sangue é a mesma situação de uma coalhada de leite, só que aqui é uma coalhada de sangue, formando uma coalhada e vai obstruir a veia e, consequentemente, uma trombose. Por isso que é muito importante para aqueles que ficam muito tempo sentados ou em pé, que façam pequenos movimentos com os pés, como se estivessem caminhando. Isso é muito importante para todos nós que ficamos muito tempo sentados ou em pé, como é o teu caso. Doutor Márcio, e a planta do pé? Ela também funciona como um colchãozinho, assim, para ajudar a circulação ou não? Sim. Os mecanismos principais para o retorno venoso são O primeiro, mais importante, é a movimentação da panturrilha. Então, aquele movimento que nossas avós faziam naquelas máquinas de costuras antigas, aquele pedal de vai e vem, isso aqui é o melhor exercício que tem para o retorno venoso. O segundo, na verdade, não é nem o colchãozinho do pé. É, como as veias passam grudadinhas nas artérias, conforme as artérias, elas se dilatam na pulsação, né, quando o coração bate, né, ele empurra o sangue, a artéria dá uma dilatada, e como ela está ao lado da veia, também ajuda no retorno venoso. E o terceiro é justamente esse colchãozinho que nós temos no pé, conforme a gente pisa, ele também dá um impulso no sangue. Mas esse não é o mais importante. Então, como você disse, é a barriga da perna, né? Esse é o nosso segundo coração. Ficar muito tempo sentado é a mesma situação de um voo longo, né? Só que no voo longo é muito difícil você levantar, caminhar, ir até o banheiro, ir até a cozinha, tomar uma aguinha, porque lá mal se consegue se mexer, quanto mais andar lá pelo corredor, lá com serviço de bordo, com outras pessoas andando, né? Mas, no trabalho, principalmente o home office, é muito importante que a cada hora, hora e meia, o indivíduo levante e ande um pouquinho, né? Vá tomar um cafezinho, ou mesmo que dê uma volta em torno da mesa, né? Só que nós nos esquecemos disso. Nós nos concentramos tanto no trabalho, que isso é esquecido, e quando a gente vai ver no fim do dia, a perna está inchada, às vezes avermelhada, e, infelizmente, no caso de não nos hidratarmos, também acontecerá a desidratação que pode facilitar uma trombose. Caramba! Pois é, depois dessas suas recomendações, Tomás, estou vendo aqui o pessoal da redação, todo mundo levantando aqui, andando em volta das mesas. Não sei o que a direção da empresa vai achar disso. Olha, o ideal é que esse pessoal trabalhasse com um EPI, um equipamento de proteção individual, chamado meia elástica. Ai, 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 ai. Peraí, peraí, peraí. É bom a meia elástica? Sim, a meia elástica, ela funciona como uma cinta de contenção, e amplifica o movimento da batata da perna. Então, ele ajuda no bombeamento, ajuda no retorno venoso, e, ao mesmo tempo, evita o aparecimento de varizes. Veja bem, não é que evita 100%, mas ele previne o aparecimento de varizes, que são, e que é a dilatação de veias, que não aguentaram a pressão, justamente, da gravidade, empurrando o sangue para baixo. Caramba! Eu já até me esqueci disso. A única elástica que eu uso hoje, doutor, é na barriga, assim, para esconder a barriga. Sabe, ela aperta assim, para não aparecer tanta barriga. E isso é um problema, porque justamente aumentando a pressão no abdômen, se aumenta a pressão nas pernas. Ai, 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 ai. Então, você está apertando o contrário, está fazendo o efeito do contagotas, quando você aperta lá a borrachinha, empurra o líquido para baixo, está fazendo exatamente isso. Não é bom. Não é bom. Doutor Márcio, obrigado pela aula e pela forma didática com a qual você nos ensinou hoje. Muito obrigado. Imagina, professor, foi uma honra estar com você novamente. Eu sei que você tem contato com tanta gente. E eu sou, como disse para você, um grande fã há muitos anos. Não vou nem dizer há quanto tempo. Mas um bom dia a todos. E é pena que o assunto é longo para o tempo curto. Muito bem. Muito obrigado pela gentileza, doutor Márcio Stranbucher, cirurgião vascular, membro da Sociedade Brasileira. E olha aí, então, eu acho que ele acabou mexendo com o nosso dia a dia, com o cotidiano, de boa parte, de 90% das pessoas. É, muita gente. Até mesmo para quem trabalha, por exemplo, o cidadão trabalha lá no aplicativo, ou trabalha no táxi. Olha, ele fica o tempo todo sentado. Na redação, você fica o tempo sentado. E ele falou que também não deve ficar muito tempo de pé. Eu não dou a manerada. Eu fico uma hora e meia de pé aqui, mas, logicamente, não vou ficar o dia inteiro de pé. Em função exatamente do que ele acabou de explicar para a gente.